Tem dois processos, o RT8500, 1160, 2015 e 56. Homologação parcial do resultado e correspondente à justificação do objeto do leilão número 8 de 2015, denominado Primeiro Leilão de Energia de Reserva de 2015, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar fotovoltaica, com início de suprimento em 1º de agosto de 2017. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. Trata-se de um voto semelhante ao anterior, uma homologação parcial. Em 28 de agosto de 2015, foi realizado o leilão 08, destinado à contratação de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar, com início de suprimento em 1º de agosto de 2017, consoante diretrizes estabelecidas na portaria MME 69 de 2015. O montante de energia elétrica negociado no certame foi de 4.586.580 megawatt-hora ao preço de venda médio de R$ 301,79,00 por megawatt-hora, totalizando o valor de R$ 12.248.794.789,00. Então, a energia foi comercializada por agentes detentores de 30 empreendimentos fotovoltaicos, resultando em uma potência instalada de 833,8 megawatt e garantia física de 232,9 megawatt médio. Em 18 de novembro de 2015, foi publicado o despacho 3.730, no qual a Comissão Especial de Licitação habilitou vendedoras que negociaram no leilão 08, responsável por 16 dos 30 empreendimentos, com base no relatório de análise da documentação de habilitação de 17 de novembro de 2015, divulgado no sítio da ANEL. No referido relatório, recomendou-se a homologação do resultado de adjudicação parcial do correspondente objeto do leilão 08 às vendedoras que atenderam os requisitos de habilitação estabelecido no edital após publicação do despacho correspondente à habilitação em tela e a fruição do prazo de que trata o item 17.1 do edital ou, conforme o caso, após decisão quanto a eventual recurso interposto. Decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra as habilitações parciais realizadas pela Comissão. É o relatório. Trata-se da análise da proposta apresentada pela Comissão de homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto leilão 08, denominado 1º LED 2015, referente a 16 empreendimentos. Conforme se verifica no registro de análise da Comissão, os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras foram analisados quanto às exigências contidas na secção 11 do referido edital. Assim, nos termos do item 11.4 do edital, saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal, foram abertas diligências para complementar a documentação apresentada pelas vencedoras. Após a instrução processual, consubstanciada no relatório de análise e documentação de habilitação, emitida em 17 de novembro de 2015, a Comissão encaminhou o processo para apreciação desta diretoria, indicando que, para um total de 30 empreendimentos, 16 atenderam os requisitos de habilitação estabelecidos no edital 08, remanescendo ainda 14 empreendimentos para os quais os respectivos vendedores apresentam pendências em sua documentação. Dessa maneira, a Comissão habilitou as vendedoras responsáveis por 16 empreendimentos e recomendou a homologação dos resultados de adjudicação do objeto Leilão 08 às respectivas vendedoras para início de suprimento em 1º de agosto de 2017. Conforme o caso, a Comissão justificou a proposta informando que as vendedoras habilitadas atenderam às exigências da Câmara de Comerciação de Energia e da Comissão, possuíam documentação de habilitação conforme requisitos estipulados pelo edital e estavam adiplentes com as obrigações intersetoriais. A tabela 1 indica as informações relativas aos empreendimentos cuja homologação e adjudicação foram propostas pela Comissão. Então, nós temos 16 empreendimentos que estão aí relacionados na tabela 1, com a sequência, o tipo de fonte, o empreendimento e a respectiva vendedora. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.001160, barra 2015, dígito 56, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto Leilão 08 de 2015, denominado Leilão 1º LER de 2015, para início de suprimento em 1º de agosto de 2017, na forma da anexa minuta do aviso de homologação e adjudicação, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do Leilão 08 de 2015, anel, denominado Leilão 1º LER de 2015, para início de suprimento em 1º de agosto de 2017, conforme minuta de aviso e anexo, e são os empreendimentos relacionados no item 12 do voto do relator. Próximo item.